Bem vindos ao Geração Automotiva, hoje temos um novo Renault Sandero Zen 1.6 16V CVT. Esta versão, como vocês podem ver, vem com friso cromado nas grades, com detalhe em preto, símbolo Renault em cromado, custa R$ 63.990,00. Os faróis vêm com luz de diurnas em LED integrado no farol dianteiro. Não possui farol de embilha. Vem com acabamento em plástico preto, dando um estilo mais aventureiro ao carro. As rodas são de liga leve, aro 16, medidas 205, 55, assuntos R16. Freios ABS com disco ventilado na dianteira e freio a tambora traseira, suspensão Mac Pearson e traseira semi-independente. O retrovisor não tem pisca integrada, vem com acabamento preto. A antena é uma antena tradicional, não é no estilo tubarão. A maçaneta vem na cor da carroceria. A capacidade do tanque é para 50 litros. Quanto ao consumo, na cidade, 7,4 km no etanol. Na estrada, 8,3 km no etanol. Na cidade, 10,8 km na gasolina e na estrada, 11,8 km na gasolina também. As lanternas são bipartidas com assinatura em LED, com luzes de posição e o acionamento da tampa traseira pode ser feito através do luvo. Agora vamos ver o porta-malas do Renault Sandero Zen. Ele tem um puxador ali na parte central. Ele tem dois amortecedores que abrem o porta-malas suavemente, um tampão. O banco é inteiriço, com acabamento no carpete, capacidade para 320 litros, luz auxiliar, conta com macaco, triângulo e um step. Esse puxador aqui não é muito favorável não, gente. Deveria ser na ponta do porta-malas. Ficaria bem melhor. Tem desembaçador de vidro traseiro, sensor de estacionamento. Esse é o stack temporário, que roda até 80 km por hora. Esse é o motor, 4 tempos, flex, 4 cilindros, 16 válvulas. Potência máxima, 115 cv na gasolina a 5.500 RPM e 118 cv no etanol a 5.500 RPM. Possui uma manta anti-ruído para o motor e essa é a marca carimbada da Renault para todas as versões. O tanquinho é gasolina de partida fria. A aceleração de 0 a 100 tanto na gasolina quanto no etanol é de 11 segundos. A sua velocidade máxima é de 174 km na gasolina e 177 km no etanol. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem um amortecedor que facilita bastante na abertura do capô. Agora vamos conhecer por dentro o sandeiro zen. Como vocês podem observar o interior, são vários tons de cinza, com detalhes em preto. O banco é em tecido, com costura aparente, com detalhes em cinza claro no banco. A direção é hidráulica, somente com ajuste de altura e controle de estabilidade e acidente de partida em rampa. Possui alerta sonora para cinto de segurança e essa é a alavanca da abertura de combustível. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe aquele like esperto, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. A regulagem dos bancos é feita de forma manual. A regulagem do retrovisor também é feita de forma manual. Mancada da Renault, galera. Poderia ser elétrico, hein? Agora vamos ver a porta. Ela conta com travamento também a partir de 6 km por hora, hein, galera? Temos detalhe em cromado, porta objetos, caixa de som, uma parte em tecido. Controle dos retrovisores dianteiro, elétrico e o puxador cromado. O restante da porta é todo em plástico. Tem porta-luvas com iluminação, espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, sistema eco e ar-condicionado. Possui um painel analógico e volante de 3 raios simples com detalhes em cinza. Esse é o multimídia. No console central temos duas portas de garrafas, uma tomada 12V. Esse é o câmbio CVT de 6 velocidades com detalhe cromado. Na porta traseira temos um puxador cromado, caixa de som, porta garrafas e o ajuste do vidro é manual. Possui encosto de cabeça para todos os ocupantes. Não possui porta revista. O vão central é bem alto, é aconselhável que vá uma criança ali no meio. Possui cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com isofix e top tether. O banco é interiço e o terceiro cinto do passageiro do meio é aqui em cima atrás. Olha só, galera. Diferente, né? E mais detalhes dessa versão na descrição do vídeo. E essa é a posição dos airbags e do cinto de segurança visto de cima. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aquele like esperto, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo, galera! Tchau!